A Lenda da Vitória Rege Essa lenda é muito popular no Brasil, principalmente na região norte. Diz a lenda que a Lua era um deus que namorava as lindas jovens índias e sempre que se escondia, escolhia e levava algumas moças consigo. Em uma aldeia indígena havia uma linda jovem, a guerreira Nayá, que sonhava com a Lua e mal podia esperar o dia em que o deus iria chamá-la. Os índios mais experientes alertavam Nayá, dizendo que quando a Lua levava uma moça, essa jovem deixava a forma humana e virava uma estrela no céu. No entanto, a jovem não se importava, já que era apaixonada pela Lua. Essa paixão virou obsessão no momento em que Nayá não queria mais comer nem beber nada, só admirar a Lua. Numa noite em que o luar estava muito bonito, a moça chegou à beira de um lago, viu a Lua refletida no meio das águas e acreditou que o deus havia descido do céu para se banhar ali. Assim, a moça se atirou no lago em direção à imagem dessa Lua. Quando percebeu que aquilo foi uma ilusão, tentou voltar, porém não conseguiu e morreu afogando. Comovido pela situação, o deus Lua resolveu transformar a jovem em uma estrela diferente de todas as outras, uma estrela das águas. Por isso, então, nasceu a Vitória Régia. E é por isso que as flores perfumadas e brancas dessa planta só abrem no período da noite.